Oi gente, tudo bom com vocês e de volta no meu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a pessoa responsável por esse canal que posta vídeo toda semana aqui de histórias diferentes, mas eu sou a pessoa que menos aparece no meu próprio canal, olha que coisa maluca. Hoje eu decidi contar uma das histórias que eu vivi no intercâmbio de au pair, mas eu também decidi trazer, ser a última pessoa dessa temporada, porque eu trago péssimas notícias. O Brasil já tá passando por muita mudança, ai quanta mudança. É o fim do Tinder Anato. Na verdade a gente terminou a primeira temporada, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, porém eu senti a necessidade de renomear o quadro. Quando a ideia de montar o quadro surgiu, eu entrei mais com essa pegada do humor, né, de que seria engraçado mostrar como que essas diferenças podem afetar o relacionamento com uma pessoa. Eu não pensei na parte ruim, eu não pensei que existem pessoas que estão em relacionamentos, por exemplo, abusivos com pessoas gringas e que existe também uma romantização muito grande de relacionamento entre brasileiros com estrangeiros. Então pensando nisso, eu acho que o nome Tinder Anato na gringa não engloba tudo que existe dentro de um relacionamento multicultural. Então por isso que eu decidi terminar essa temporada e modificar o nome do quadro, que ainda não é oficial, eu ainda não tenho um nome. Eu estou aí fazendo umas pesquisas pra ver qual seria a melhor opção, mas se você tiver uma sugestão pode deixar aqui nos comentários pra quando eu tiver tudo pronto, né, eu vou lançar e obviamente eu vou dar os créditos pra você. Por enquanto é isso, esse é o último episódio do Tinder Ano na gringa. Eu dei muita risada com as histórias, foi muito legal. Eu acho que vocês gostaram bastante também do estilo de edição, que eu sempre vejo vocês comentando Ai, eu amo os memes que a Pri coloca, mas, gente, nem sou eu que faço. Graças a Deus agora eu tenho um editor que me ajuda a fazer os vídeos pra vocês, o Daniel, e ele é super criativo, ele é super engraçado e a gente tem uma vibe muito parecida. Então, deixo aqui também o meu obrigado ao Daniel por me ajudar nesse trabalho. Esse momento é meu! É meu! É meu! Tirando essa parte, né, do fim do Tinder Ano na gringa, que na verdade não é um fim, é uma repaginada que vai acontecer, eu vim aqui contar pra vocês uma história meio bizarra que eu vivi aí com um gringo que eu namorei. Namorei! Namorei com muitas aças. Senta que lá vem a história. E esse cara foi o cara que eu mais gostei durante o meu intercâmbio e que hoje eu olho pra essa história e fico assim, gente, precisa acerar a doida na cabeça. Quem assistiu as histórias anteriores onde eu participei do Tinder Ano, eu vou deixar os links aqui nos cards, eu sempre falo pra vocês que eu era muito piriguete. Gente, eu não estou exagerando, eu não era piriguete mesmo. Eu saia com dois, três caras por semana, assim, tipo, pra conhecer mesmo. Porque aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, eu moro no Canadá agora. Mas nos Estados Unidos, e também no Canadá, as pessoas não tem esse costume de beijar no primeiro date, né? Então, às vezes você sai com a pessoa e se não bater a vibe, você, entendeu? Deixa pra lá e a vida segue. Então eu não me sentia mal de sair conhecer gente. Eu achava que era, na verdade, uma ótima oportunidade também de eu praticar o meu inglês, que era bem ruim também. E, enfim, eu usava dessa tática aí de conhecer gente pra poder explorar também a cidade onde eu morava, que era a Michigan. E assim foi. Então eu saía com vários boys e tal. E aí eu tive meu primeiro namoradinho, que eu já contei a história. Eu tive o segundo namoradinho também, que eu já contei a história. E aí veio o terceiro namoradinho. Foi depois daquele boy da tatuagem que eu contei pra vocês, que teve uma tatuagem pra mim. E a gente começou a conversar pelo Tinder. Falava sobre tudo e era super divertido. E um detalhe desse cara, ele era italiano. Na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele eram italianos. E aqui eles falam muito isso, tá gente? As pessoas falam assim, ah, você da onde? A pessoa fala assim, ah, eu sou italiano. Ah, que legal, de que parte da Itália? Ah, não, eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu sou italiano. Então, tipo, eles têm essa visão de que se os seus pais são da Itália, você é automaticamente da Itália também. Mas ele era nascido nos Estados Unidos, porém os pais dele eram italianos. E eles tinham uma família enorme, acho que era ele e mais sete irmãos. Então, essa coisa assim, de farofeiro, que eu tinha muito... Que como vocês sabem, eu vim lá da favela, eu falo mano, eu... Enfim, eu tenho meu jeitão. Que não parece, eu sei, pela cara, né? Eu tenho uma carinha assim que as pessoas... Que eu sei que enganam as pessoas e não é de propósito. Mas eu sou muito povão, assim. Banho de arroz é comida requentada. E aí eu conheci esse menino que tinha essa vibe também, né? Pelo menos no início parecia que tinha essa vibe. E a gente começou a conversar e super fluiu. A gente ficou, acho que umas duas semanas, conversando. E depois a gente foi num date. E esse foi o primeiro americano que tentou me beijar num date. No primeiro date, né? Sempre eu saia com os caras e eu já ia assim... Tipo, ai... Nem tô com a esperança de que ia rolar nada. Porque eu sabia que não ia rolar. Mas esse boy tentou me beijar. E porque eu sabia que existia um certo julgamento, assim. Em relação às pessoas que beijam no primeiro date. Eu não beijei ele, tá? E quem fez a americana foi eu. Mas... Mas a gente saiu e foi super legal. Bateu a vibe de primeira, assim. E logo em seguida a gente começou a sair sempre. Ele virou, tipo, meu melhor amigo. De primeira. Comecei a ficar super apaixonadinha por ele. E aí eu comecei a falar dele pra minha família, né? Pra minha família, no caso, pra minha mãe, pra minha irmã. Ai, ele é um gato, não sei o que. Vou colocar um zack, esse boy. Sempre iludida. Sempre emocionada. E aí tá, beleza. A gente começou a sair. A gente ficou. Foi super legal. Só que tem um detalhe. Ele era muito riquinho, assim. Ele estava sempre com umas roupas de marca. E eu sendo au pair, né? Você imagina o contraste. Ele nunca me falou sobre a profissão dele. O que eu achava muito bizarro, né? Porque aqui você vai sair com as pessoas. A primeira coisa que elas perguntam é qual o seu trabalho. Fala sobre o trabalho delas. Parece uma entrevista de emprego mesmo. Mas ele me falou e eu tipo, ah, foda-se também o que ele faz, sabe? A gente conversava, mas a gente não entrava nesse assunto. E vocês vão entender porque logo em seguida. Mas aí foi e tal. A gente começou a sair sempre. A gente ficou, sei lá, um mês e meio saindo. Até que ele me chamou pra ir na casa dele. E aí eu, né? Já estava saindo um mês e meio. Já estava me sentindo segura com o boy. Falei, ah, eu vou, né? Por que não? Cheguei lá, gente. O menino morava, ele e um amigo, numa mansão. Tipo assim, mas eu não estou exagerando. Devia ter uns 20 quartos naquela casa. Tipo, só pra duas pessoas. Eu já comecei, né? Ficar com o cu na mão. Eu estava achando assim, putz, que pariu. Estou saindo com um traficante. Não sei o que estava acontecendo. Porque ele não tinha o perfil, assim, sabe? Ele era tudo educadinho. Super gente boa, sabe? Parecia que estava tudo dentro da lei ali, normal. Eu acho que as chances dele ser um criminoso são nulas. Porém, pela casa que ele tem, pela idade que ele tem, é bem possível que ele seja. E a gente começou a conversar, assim, tá? Aí eu falei assim, olha, eu vou ser sincera, eu não estou conseguindo lidar. Não estou conseguindo ignorar tudo isso. Porque, tipo, a gente está indo nos restaurantes caros. Você está pagando tudo. Você está me ligando para fazer vários rolês. Você está pagando tudo. E agora você me trouxe nessa casa? Tipo, como assim? O que está acontecendo? O que você faz da vida? Ele falou assim, ai, eu trabalho com contabilidade. Eu falei assim, está escrito trocha na minha tese, meu querido. Falei bem assim mesmo. Falei, não, fala a real para mim. O que você faz da vida? Eu nunca vi um contador ganhar aos, né, quase 30 anos. Ele tinha, acho que tinha 28 por aí, ter uma casa dessa. Tipo, me desculpa, mas é impossível de acreditar. E aí, depois de alguns copos de vinho, ele finalmente soltou que ele era jogador de poker profissional. É uma coisa muito doida, porque nos Estados Unidos, jogar poker, se eu não me engano, o gambling, né, que não é jogar poker, é você fazer qualquer tipo de jogo para ganhar dinheiro profissionalmente é ilegal. Existem torneios e tal que são legalizados, mas você fazer isso até então era, né, na época que eu fui ao au pair, que eu não vou citar anos, porque tem mais coisa nessa história aí. É, mas até na época era crime. Então, a gente morava, né, eu morava em Michigan, que era a próxima fronteira do Canadá. Ele ia até o Canadá para jogar poker e ele voltava, tipo, para ele não fazer nada ilegal. Quando a gente começou a se envolver mesmo, que virou meio que um namorinho e tal, ele começou a me contar mais sobre essa parte da vida dele, que era ser jogador de poker profissional. E aí, num dia, ele ganhava, tipo, 300 mil dólares numa tacada só. No outro dia, ele perdia 200 mil. Era uma coisa muito, tipo, um dia ele estava muito rico, outro dia ele estava muito pobre. E era uma vida meio louca, assim, mas ele vivia como se não houvesse amanhã, entendeu? E ele falou assim, ó, eu quero juntar 5 milhões de dólares para eu parar de jogar... Gente, que cabeça da pessoa. E aí é um mau emprego normal, e aí eu já vou começar a vida de uma forma melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, tipo assim, ah, foda-se, né, não tem nada a ver, não vou casar com você. Até então eu não achava que ia casar amanhã, apesar de eu estar toda iludida, né. Eu falei assim, ah, vou casar com você, estou aqui curtindo, está me levando para fazer os rolês, está me falando que vai me levar para viajar, então eu estou aproveitando, né. E o cara ainda era um gato, estava toda apaixonada por ele. Aí, gente, aí eu perguntei para ele da casa, né, falei assim, mas tudo bem, você joga poker, mas me explica isso mesmo, porque a sua casa é uma mansão. Como que você mora nessa mansão? E aí ele me contou que ele participou de um torneio em Las Vegas. Tem vídeo no YouTube desse momento, mas eu não vou falar o ano, porque senão vocês vão procurar e vão achar ele. Ele ganhou, numa tacada só, um milhão de dólares, jogando poker. E ele ficou famosinho e tal, só que ele gostava da vida anônima e ele tinha um Instagram, mas era tudo fechado, sabe. Então, ele realmente era uma pessoa que jogava poker profissionalmente, que conseguia fazer muito dinheiro com isso. Às vezes eu via ele jogando e eu ficava muito impressionada, porque ele jogava online. Ele jogava, assim, com cinco pessoas ao mesmo tempo, era uma coisa muito louca. E aí, enfim, fazia muito dinheiro, queria combinar várias coisas e tal, e a gente foi indo, nosso relacionamento foi crescendo, não sei o quê. Só que assim, gente, vou contar uma coisa pra vocês, que vocês provavelmente não sabem sobre mim. Eu sou aquariana, que é uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de demonstrar que eu tô sentindo. Se tem uma pessoa que tem dificuldade de falar como se sente, na questão do sentimento, sou eu. Não é uma dificuldade. Eu prefiro não falar até eu ter certeza do sentimento do outro, sabe assim? Porque daí quando o outro se abre pra mim, aí eu vou e me abre pra outra pessoa. Mas eu detesto ser feita de trouxa, então eu guardo tudo pra mim. Só, porém, contudo, todavia, o meu ascendente é em câncer. Pensa uma pessoa emocionada, sou eu. Eu tinha sido meu lado orgulhoso, então eu não queria falar, e a gente foi levando até que um dia ele falou, a gente conversando, né, ele falou assim, ah, eu queria ir muito pelas ergas com você, eu comentava com ele que eu queria muito ir pra Las Vegas e tal. Ah, é outro detalhe também que eu não contei aqui, porque eu entrei nesse assunto do poker e acabei esquecendo, mas ele era um cara super atencioso, ele me mandava mensagem todos os dias, ele me ligava pelo FaceTime, a gente ficava horas falando. Era muito gostoso mesmo. Então não era só as aventuras que a gente tava vivendo juntos, mas o dia a dia também, assim, sabe? Ele era uma pessoa muito gente boa. Aí a gente conversou sobre isso de ir pra Las Vegas, e a gente falava, mas nunca dava certo. E eu já sabendo que americano tinha disso, de tipo assim, ah, ele fica falando que vai marcar, vai marcar e nunca marca, fica inventando historinha pra impressionar as minhas e não faz. E eu queria muito ir pra Las Vegas, mulher independente que fui, fui lá e comprei minha passagem e falei pra ele, falei, olha, eu comprei minha passagem, tô indo pra Las Vegas tal dia, se você quiser comprar a sua, já que tem dinheiro pra caramba, né? Compra e me avisa, que daí a gente se organiza e vai junto. Ah, eu não vou poder ir nessas datas porque vai ter um torneio de poker num cruzeiro, e eu queria muito te levar, será que não rola você cancelar? Não vou não, porque, olha só, se eu fizer isso agora, ele vai achar que eu estou, tipo, caidaça por ele, cancelando minha viagem pra Las Vegas pra ficar com ele num torneio de poker. Não, falei pra ele, ah, vai lá pro seu torneio de poker, quando você voltar ali ele se encontra. Antes de ir pra essa parte da viagem, que eu acabei de lembrar de uma outra coisa aqui que eu não contei pra vocês, que foi o maior mico que eu paguei nos Estados Unidos, foi na frente desse boy. Ah, que porcone. A gente tava ficando, tava super legal e eu tava tudo super tentando impressionar esse boy também, né? Porque ele tava muito me impressionando. E ele vivia falando que ele jogava futebol com o pessoal e tal, que ele queria me levar porque eu era brasileira, e eu ficava alimentando essa ideia de que a gente que é brasileiro sabe jogar bem. Porque eu imaginava assim, bom, esses americanos num bando de perna de palo, né? Então, se eu for jogar, mesmo eu jogando ruim, quantos vezes eu vou jogar melhor que eles? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Até o preconceito ao contrário é zoado, né? Mas foi assim que eu pensei, foi a lógica que eu fiz, então eu super aliventei a ideia de que eu sabia jogar bem. E aí teve um dia que ele me chamou pra ir jogar futebol com uns amigos dele, que era um grupo de meninas e meninos. E a gente foi e, gente, eu era a pior pessoa. Primeiro, pra começar, que esse time de pessoas que jogavam futebol era simplesmente o time da faculdade lá de Michigan, que era o time profissional da faculdade. Então, assim, né? Eu falei, meu filho, você também se enxerga, né? Só que ele falou, ah, mas você falou pra mim que você jogava, que você sabia jogar. Como eu queria saber que o time da faculdade era too much, né? Que era muito pra você. Mas, enfim, aí foi, gente, eu fiquei igual uma idiota, assim. A bola passava assim, eu correndo pra pegar a bola. Aí eu chutava pulando errado, fiz gol contra. Ah, foi o maior mico da história. Eu acho que daí que começou meio que as coisas ficam estranhas pra gente. Porque ele falou assim, puta, ela mentiu pra mim. Eu acho que foi daí, mas eu não tenho certeza. É, teve uma outra vez também que ele me levou numa balada super chique lá de Detroit. Super fancy mesmo, tipo, chique, chique mesmo. Pô, todo mundo fino, não sei o quê. E aí eu fui num salto, né? Fui trabalhando num salto que eu achei que... Nossa, eu tenho que impressionar, né? Essa galera aí, esses amigos dele, porque é todo mundo rico. E aí chegou lá, meu pé começou a doer o que eu fiz. Tirei o salto na balada. Todo mundo ficou me olhando também. Foi uma coisa maravilhosa. Mas era sempre isso. Tipo, eu tentando pagar de chique, assim, e não conseguindo. Era como se fosse aquele filme que tem o George Clooney lá. Uma linda mulher, que aí ele leva a mina pra fazer várias coisas assim. Gente, rica, ela ficou perdida. Era eu com ele. Eu ia pra Las Vegas e ele ia pra esse torneio e tal. E aí eu fui pra Las Vegas. Sabe que eu fui pra Las Vegas, gente? Hashtag solteira, né? Porque pra Las Vegas a gente só vai uma vez. E a gente não tava namorando sério. O que acontece em Vegas fica em Vegas, não é mesmo? Então eu fui pra Las Vegas com as minhas amigas e entortei o cané. Bebi, fui pela balada, bebi, não sei quem. Ah, foi uma loucura. Foi muito legal essa viagem. Eu queria muito ter registro dela. Eu acho que eu tenho um vlog, quase. Mas eu não tenho, assim, uns momentos que foram os que estão marcantes na minha memória. Mas aí nessas brincadeiras, né? Nesse rolê de beber 12 e ficar muito doido e isso mais. Eu perdi meu celular. No meu primeiro dia. Eu ia ficar 4 dias lá. Perdi meu celular no meu primeiro dia. E aí eu não conseguia mais ter contato com ele, né? Sem contar outras coisas que eu perdi. Porque eu perdi meu sapato. Perdi roupa dentro do hotel. Perdi a dignidade, com certeza. Perdi várias coisas nesse rolê. Mas aí eu não consegui falar com ele por 4 dias enquanto eu estava indo às 10. Então você imagina a cabeça dele e eu tava evitando falar com ele, né? Eu não lembrava o número de cabeça dele, né? O número do celular dele. Mas eu lembrava da minha host. Então eu fui mandar mensagem pra minha host. Falei, assim, que eu tinha perdido meu celular. Pra ela bloquear as ligações e tudo mais. Aí já era tarde. Porque alguém tinha achado meu celular e tinha feito 500 dólares de ligações pra Cuba. Que foi um inferno, né? Porque ao perto eu tinha que pagar. O único contato que eu tinha com ele era as redes sociais, né? Que era Instagram e Facebook. Que eu não lembrava a senha. Porque fica tudo salvo no celular, né? Então, tipo, eu não lembrava a senha. E eu tentei milhares de senha pelo celular das minhas amigas. E eu não conseguia. E eu fiquei com medo de bloquear. Parei. Até que no meu último dia, tipo, antes de eu embarcar. Antes de eu entrar no voo, assim. Eu lembrei da senha. Quer dizer, lembrei não. Acho que eu tentei mais uma vez, deu certo. E aí, finalmente, eu consegui entrar em contato com ele. Só que isso eu já estava no aeroporto pra voltar pra casa. E o que acontece? Vocês que viajam, vocês que já viajaram. Sabem que wi-fi de aeroporto é uma bosta, né? A gente fica lá, fica carregando e não vai. E aí eu vi que ele tinha mandado, sei lá, seis mensagens. E ficava carregando e não ia. Ficava carregando e não ia. E eu falei, bom, vou mandar uma mensagem pra ele, avisando o que aconteceu. Que tá tudo bem. E quando eu chegar lá, quando eu chegar em Michigan, né? Onde eu morava. Vou pegar um computador e eu explico direito o que aconteceu. Eu ligo pra ele, sei lá. Ai, gente. Eu dois anos me deu vontade de chorar. Estou lá digitando minha mensagem, escrevendo a mensagem. E aí, fulano, estou com saudades. A viagem foi muito boa. Ai, ele pudeu várias baladas, não sei o quê. Mas pensei em você o tempo inteiro. Não vejo a hora de chegar em casa e poder te abraçar. Pertei, entrei e enviei. E as mensagens que ele tinha mandado pra mim, carregando. A hora que carregou as mensagens que ele tinha me mandado... Eu já tinha enviado, tá? Eu já tinha enviado a minha mensagem lá, me declarando que estava morrendo de saudades. Isso aqui. A hora que carregou as mensagens dele... Ele estava terminando comigo. Ele mandou basicamente assim... Ah, Priscila. Eu tinha uma ideia diferente de você. Eu achava que você era uma pessoa que estava buscando um relacionamento. Uma coisa mais séria. Mas a sua viagem pra Vegas e o seu sumiço me fez perceber que talvez não seja isso que você esteja buscando. Então, pra minha saúde mental... It's better if I let you go. Desse jeito, né? É melhor eu deixar você ir. O que quer dizer? É o pé na bunda, né gente? É o famoso pé na bunda. Mas enfim, ele ficou assim... É melhor a gente terminar. Basicamente. E aí, gente... Eu fiquei tão puta... Porque eu já tinha mandado a mensagem. Eu fiquei tão puta... Que eu só falei ok. Tipo, eu falei ok. Bloqueei ele em todas as redes sociais. E aí... Né? Aí perdi contato. Mas na minha cabeça... Porque a gente se dava muito bem. Eu achei que ele ia vir atrás. Eu achei assim, né? Ele vai pensar direito. Depois ele vai ver que ele exagerou nesse rolê. E ele vai vir atrás de mim. Mas não aconteceu, tá? Não aconteceu. Eu fiquei sofrendo por esse boy, acho que uns... Quatro, seis meses. Mas... Apesar de eu estar sofrendo, né? Eu não deixava de sair com os boys. Era uma sentada e uma enxugada na lágrima, né? Porque tem coisas na vida que são prioridades. Eu acho que, sei lá... Depois de um... Uns quatro meses... Eu tomei coragem de mandar uma mensagem pra ele. Porque eu acho que eu fui muito fria, né? Falar só ok. Porque eu falei... Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar como eu me sinto com as pessoas. Mas aí depois de uns quatro meses trabalhando em cima... Eu fui mandar uma mensagem pra ele pedir desculpa. Falei que eu entendia porque ele achava aquelas coisas de mim. Que, realmente, eu, né... Viajei lá e despiroquei. Fiquei muito doidona. Perdi o celular e, tipo... Não... Não consegui contato com ele. Que foi um acaso, porém... É... Eu não tinha nada contra ele. Que talvez eu devesse ter forçado um pouco mais. Tentado falar com ele, pelo menos. Ou tentado me explicar. Mas porque eu nem tentei me explicar... Eu entendi que talvez ele achasse que eu não me importasse com ele. Depois disso, que eu mandei a mensagem... Eu meio que tentei em uma reaproximação, assim, com ele. Mas ele não queria. Ele... Acho que já tava namorandinho com outra menina. Depois disso, a gente meio que perdeu o contato. Mas esse dia deu uma fuçadinha no Instagram dele. E agora ele é até pai, ele é. Ele também casou com a menina que... Que namorou com ele depois de mim. Ou seja, o cara me pegar e terminar comigo... A próxima namorada dele, ele vai casar. Cada três caras que isso acontece... E um deu certo. Porque dois dos caras que eu peguei nos Estados Unidos... Casaram com as meninas que ficaram depois de mim. Só um aqui não. E essa é a minha história com um dos boys que eu peguei nos Estados Unidos. Foi uma coisa meio doida. Mas foi uma aventura muito legal. Eu acho que eu me envolvi bastante com ele. E justamente pelo fato de... Ser essa loucura dele ser jogador de pôquer. E a gente poder assim... Eu vivi... Parecia que eu tava num filme, sabe? Durante o tempo que eu tava com ele. Porque... A gente sabe que o salário de au pair é ruim pra caramba. Então eu saia com ele pra vários restaurantes legais. Ele me levava pra fazer várias coisas turísticas. Pra ver jogo de hockey. Pra ver não sei o que. E ele era um gato. Ele era super gente boa. E ali ó... Eu perdi. Mas graças a Deus no final fui recompensada. Porque o meu namorado hoje é maravilhoso também. Graças a Deus. Não tenho o que reclamar. Eu acho que é uma coisa muito interessante isso do intercâmbio. Porque é tudo mais intenso. E eu gostava muito de me permitir ter essas aventuras e tal. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui. Se essa é a primeira vez que você tá assistindo um dos vídeos do Tinderella. Já se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Me fala o que vocês acharam. E se você também gosta do meu conteúdo. Simpatiza com a minha pessoa. Quer me acompanhar mais de perto. Tem um canal que é só meu. Que eu falo mais sobre a minha vida aqui no Canadá. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar aqui no card também. Vocês podem ir lá se inscrever. Se vocês quiserem ver mais do meu dia a dia aqui. Ver como que é estudar no Canadá. Eu falo bastante sobre essa vida de imigrante. Que a gente passa vários perrengues aqui. Também crio bastante conteúdo pro Instagram. Tiro as dúvidas de vocês. Principalmente a galera que terminou o intercâmbio de au pair. Quer vir pra cá estudar. Enfim. Estou disposta. E estou aberta a ajudar vocês o que eu puder. No mais. Eu vou ficando por aqui. Antes de eu ir. Não se esquece de deixar sugestões de nome pro quadro. Tinderella na gringa. Ou ex-Tinderella na gringa. Que agora vai ser outra coisa. Vamos ver o que vai ser né. Enfim gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.